As vezes eu surgo a voz dentro de mim De começo a escrever, que vai ser fim Paulo da minha vida, o caminho da felicidade Nada consegue mudar, a minha vida ligada Eu vejo que o fim da mexer, eu sou o seu filho Você é o jeito inagitado, concentrado Ainda não pareça que eu fiz, e eu sou o vencedor Você é o antecedente de todos, para não perder o risco Avo os olhos e digo que beijo Como é o Estado, o Estado, o Estado do Pueiro Desde a dois meses, a desgraça não fará Aumentado, o que é feito dos heróis do mar Foram apanhar-nos pelas redes Se não tens futuro, sempre ao invadado A maquia-nos pelas ruas da cidade Ou para deixar, o Estado manipula a tua mentalidade Eu creio que mostro que eu sou, estou no meu lugar de estar Mas não consegue enganar, este jovem do que eu instar A mim ninguém me engana, o caminho da minha realidade Olhe de São Paulo, para não se escava deusina E não vou partir a seguir os outros Deu lado, transmito que eu sempre, por sempre Os entorcementes, ouvindo-se e batido nesse avalamento Faça-te a gestão, estudo-nos a viver A ciência do dia que é coito, sem problemas Deixar o nada para fora, através de vidas Pelo apelo, a vossa consciência Isto é igual para uma sua eficiência As pessoas são uma voz dentro de mim E começo a escrever, rimas de mim Falam da realidade, da vida na cidade Nada consegue mudar a minha mentalidade A minha pessoa são uma voz dentro de mim E começo a escrever, rimas de mim Falam da realidade, da vida na cidade Nada consegue mudar a minha mentalidade E no início, vejo o poder do meu ponto de vista Entre com o chiqueiro de mim Volte-se uma ativista A voz da voz sai da minha boca Realidade ataca O campeão em pó pinta-se boba A luta do pescoço e o vocal Sintas parte da vida normal Então passo neste lado do espreio O meu amor através dos olhos De uma vida contra os senhores O poder de cair É o mundo interior Quem sente o seu fronte O seu assessor Essa sala espassada Com louras de papel Que escondem uma imaginação desgastada E das mentiras O malquímico com saco contínuo A alma já vem cura E a raça se mistura E já não existe uma verdura de fania Perderam-se os valores Outros imediatos Eu sou por uma nova vida O ancestral fez que ensino Desde o meu jovem com o sofrador Que sofre todo o nível do cantor Sem vontade de dor Da primeira festa O carinho do terra Terá de testa O universo estará E o mar não sairá Ao despertar Onde a salva foi um grande erro Olhos, frentes E coração de verbo Porque é Comeram-se comigo Terceram-se vencido Pelo estranho Cidade distante E há sempre cujo O pensamento de Deus É maléfica nações A guerra externa E aniquiladações A gente sou-se uma voz Dentro de mim E começo a escrever Vivo a chafim Falando da realidade Da vida na cidade Nada consegue mudar A minha mentalidade A gente sou-se uma voz Dentro de mim E começo a escrever Vivo a chafim Falando da realidade Da vida na cidade Nada consegue mudar A minha mentalidade Nada consegue mudar a minha mentalidade Nada consegue mudar a tua mentalidade Nada consegue mudar a nossa mentalidade Nada consegue mudar a vossa mentalidade É rico!